São pessoas entrando para que isso possa mudar o seu pensamento. Pensamento diferente, ou seja, uma monocratura relacionada à pluralidade. Somos diferentes? Somos. Porém, além de tudo, nós temos que preservar hoje a natureza humana, a sua condição humana, a vida humana. Não banalizar o mal. É isso. Ok, muito obrigado. Obrigado. Alguém que não foi chamado, que queira fazer uso da palavra, fazer algum questionamento, algumas considerações, por favor, fique à vontade. Estamos daqui a sete minutos, nós estamos chegando às 21 horas. Então, fiquemos à vontade aí. Nelson Gaspar. Desculpe, eu já participei, mas é só para me... retornar aqui um pouquinho o que o Alcino abordou sobre o diálogo com os outros comportamentos, com as outras formas de vida. Existe aí, eu consigo compreender perfeitamente, principalmente essa alcunha, que era muito forte, dos judeus. Eu percebo, entendo perfeitamente, Alcino, como vocês viviam isso aí, e a revolta, eu consigo compreender essa revolta do povo alemão contra os judeus. Eu consigo compreender. Eu consigo imaginar, fazendo uma analogia, que se a gente estivesse aqui, está aqui no Brasil, e de repente você vê outros povos, vamos supor aqui, os árabes, não vou jogar aqui, não é problema nenhum com o árabe. Fossem os árabes, tomando de conta das cidades, todas as melhores indústrias, as melhores lojas, os melhores comércios, os melhores negócios, na mão dos árabes. Daqui a pouco, alguém buzinava no ouvido da gente, e dizendo, esses árabes não prestam, fulano de tal é mais enrolado do que árabe, fulano de tal é mais esperto do que árabe, fulano de tal é mais ladrão do que árabe, fulano de tal vai te dar uma volta, que isso é árabe. Começa a despertar um sentimento, a riqueza do país todo é para os árabes. E era isso que acontecia na Alemanha. Judeu muito organizado, povo alemão muito trabalhador, porque você não pode tirar isso do povo alemão. Uma nação que saiu da Primeira Guerra Mundial da forma que saiu, escrachada, até a território perfeita. e em pouco tempo se transformar de novo na nação mais rica da Europa, quer dizer, se você tirar ali de 1924 a 1935, a Alemanha já estava no que estava de novo. E se você tirar isso depois no pós-Segunda Guerra também, hoje a nação mais rica da Europa é a Alemanha. Hoje não, faz tempo. Desde o Helmut Kohl, que a Alemanha é o país mais rico da Europa, a nação mais rica da Europa, uma das mais ricas do mundo. Mas como? Nós temos 500 anos, não teve guerra nenhuma, temos um país que dá 10, 20 Alemanhas, não tem tsunami, não tem tufão, não tem catástrofe natural nenhuma. E por que a gente não é o mais rico? Então, a gente tem que dizer que o povo alemão realmente é muito trabalhador. Mas o povo alemão via essa prosperidade dos judeus e alguém buzinando. E a Alemanha, politicamente, estava aquela bagunça. E quanto a bagunça, toda a ditadura foi oriunda de uma bagunça. E, às vezes, a coisa não está nem tão bagunçada. Às vezes, é a propaganda que se faz em cima da bagunça. A gente vê isso aqui nos municípios brasileiros, quando assumem a nova gestão, desqualificar a anterior, dizer que estava uma bagunça, nada funcionava, etc. E tal. Então, acontecia muito isso. E quando o Alcino fala, nesse segundo ponto agora, que há o diálogo, eu devo dialogar com essas comunidades, com esse modo de vida de povos diferente? Eu me lembro, há um tempo atrás, uma repórter brasileira foi na Mongólia. Foi até a Glória Maria. Foi na Mongólia. Em uma região da Mongólia, eles ainda são bárbaros. os mongóis, eles ainda são bárbaros. E foi muita insistência da equipe, da produção, para conseguir que ela fosse lá naquele setor. Até quando aceitaram a presença dela lá. Quando eles aceitam a presença, eles recebem com festa. Também, se não aceitar, a presença não vá lá, porque corre o risco de você ser assassinado. e eles acharam que não fizeram nada demais. Cumpriu apenas o que é o costume deles. Então, mas ela foi aceita ir para lá. E a primeira coisa, quando ela chegou lá, o que eles fizeram, foi imolar um cordeiro na frente dela. Ela não mata uma mosca e os caras pegaram e enfiaram um punhal no pescoço do pobre de um carneiro, na frente dela, apararam o sangue ali. e ela botou a mão no rosto e disse não, não. E na mesma hora, o tradutor disse não, só ria, só ria, aceite, olhe, olhe. Se você disser que isso é crueldade, você será mal interpretada. Olhe normal, não vai estranhar isso. Bom, isso é costume. O indígena lá, o africano, no Oriente e na África, quando faz circuncisão, os povos muçulmanos fazem circuncisão de meninas, de meninos, que a gente acha isso cruel, as nações indígenas que matam o gêmeo, que matam o outro porque é considerado um azar. Bom, mas ele não sai de lá para matar o nosso gêmeo aqui. Mas ele não sai do seu costume para circuncisar nós ocidentais cristãos. Eles não saem de lá. Então, deixa de ter o diálogo saudável a partir da hora que um tenta se sobrepor sobre o outro. Então, não seria lúcido a nossa cultura, ter uma tribo brasileira indígena que quando nasce ela não assassina o gêmeo, ela não mata. O que ela faz? A mãe pega a criança e entra de floresta dentro e deixa lá na floresta em algum local. Ela deixa a criança lá. E aí você vê que situação difícil para nós, se de repente ver uma cena dessa e dizer, pois eu vou pegar para adotar. Seria uma interferência no costume dele secular, no costume milenar dele. Mas esse costume lá não atrapalha o restante da sociedade. O difícil é quando um grupo de pessoas que tem uma tendência, uma facção e que tenta fazer com que aquele movimento seja tão grande capaz de interromper a vida harmônica dos outros povos. Ele tenta se sobrepor. Então, o que via... A ideia da Ariana ali, Henrique, Inácio, ela já surgiu no decorrer da coisa. O Hitler, na verdade, o que a gente tem lido o que vê sobre o Hitler é que o Hitler era a parte final, a cereja do bolo de todo um processo, montura. E ele era o garoto propaganda, ele só podia aparecer de forma altiva, de forma grande, de forma grandiosa. O Hitler jamais poderia chorar numa cena pública, ele jamais poderia se compadecer de determinada cena no público. Ele sempre tinha que aparecer daquela forma, daquela forma grande, da forma grandiosa. E se não fosse a questão da Segunda Guerra Mundial, seria a estátua do Hitler pelo mundo todo. Se fosse pela questão econômica, se fosse pela questão administrativa, seria a estátua dele em tudo em quanto é lugar do mundo. está bom? É só... Um abraço, Alcim, olha, a sua, foi muito bacana. Muito obrigado. Ok, eu queria... Ok, eu quero registrar aqui a presença do Ricardo. Desculpe aí a pronúncia, se eu errei. Seja bem-vindo. Eu gostaria, Inácio, aqui, eu gostaria de fazer aqui um comentário, né? E eu vou fazer aqui uma ponte na fala, na preocupação do Max, que também é uma preocupação minha. Vamos desligar o celular aí, tem um celular novamente aí aberto aí, tá, 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 não sou entrando novamente aí. Essa questão cíclica, Max, que é o seguinte, primeiro, quer dizer o seguinte, essa banalidade do mal, seja lá que nome que se dê, ou bem, seja lá o que se dê, na verdade, seja o que for, nós estamos diante da humanidade. não há para onde fugir, isso é a humanidade. O problema é quando eu me coloco acima do outro, aquilo que o Nelson falou com outras palavras. E eu diria uma coisa interessante, aquilo que Freud explicava ainda nos causa dor, a mesma dor que nos acompanhará ao chegarmos em Marte. fazendo um link com a sua fala inicial da questão espacial. A questão, Max, é o seguinte, o que me preocupa é o seguinte, essa questão da volta, dessa coisa, desse totalitarismo, dessa luta que está acontecendo. É que é diferente, por exemplo, lá, no contexto da Alemanha nazista, o planeta Terra hoje, os repulsos da Terra hoje estão escassos. então nós estamos entrando numa nova arca de Noé, onde não vai ter comida para todo mundo, não vai ter água para todo mundo, isso é sério, na época de Hitler não havia isso, certo? E nós estamos começando a olhar seriamente quem é que vai estar nesse barco. Um cego? O que o cego vai fazer nesse barco? Um aleijado? O que esse aleijado vai fazer nesse barco? Ou seja, Max, existe uma condição hoje muito mais perigosa por conta dos recursos do planeta estar escasso. Eu comparo o homem como o culpinho da Terra. E os organismos internacionais da ONU já recomendam para nos preparar para comer inseto. Porque está aumentando o número de terras cada vez mais áridas, os desertos estão crescendo, além de outras coisas, uma infinidade de coisas que estão acontecendo que vão provocar isso. Então, a guerra será por água. Veja bem, a água está escassa. Então, outro aspecto interessante é o aspecto da verdade. Claro, estou colocando aqui entre aspas. A verdade é contextual. E só é a verdade a quem tem o poder e o interesse de impô-la. Então, nós estamos vendo alguém impor a sua visão de mundo agora em nós. Mas nós estamos diante da humanidade. A humanidade que lá no contexto das cruzadas, os cristãos comeram muçulmano assado no espeto feito churrasco. Então, isso é a humanidade. E é essa a humanidade pela qual nós nos orgulhamos. É essa mesma humanidade que estamos acelerando a qualquer custo a volta de Jesus. Para quê? O que nós vamos mostrar para ele? E uma outra coisa que eu acho fundamental nesse momento. O ódio. O ódio cega as pessoas. E outra coisa. Existe nesse momento o deslocamento do bem e do mal. Lá onde você apontava o dedo dizendo que era o bem, o bem não está mais lá. E muito menos o mal. E aí, o que é o bem? O que é o mal? Houve uma mudança. Da mesma forma que está acontecendo a mudança dos polos magnéticos da Terra, as inversões, quando podemos apontar o norte para onde era o norte, isso está acontecendo também nas nossas referências. Ok? Então, o momento é muito mais crucial, muito mais perigoso no contexto do que no contexto de Hitler. Diante dos recursos cada vez mais escassos que nós estamos aí. Imagine uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos pegando um drible de um vírus e esse vírus está demonstrando até que ponto nós estamos no século XXI. No sentido do sofisticado, da modernidade. Esse vírus está dando simplesmente... Eu escrevi um texto, mais ou menos assim, a escassez de homens e a avalanche de vírus. o vírus, biologicamente falando, ele está dando um show. E aí, voltando à questão da condição humana e à questão biológica. E aí, voltando um pouco também na fala lá do irmão Alcino Meira. É que as minhas diferenças, as minhas práticas culturais, não façam com que eu demonize eu me coloque num pedestal como o bem, o cidadão e você é o anticidadão. Como está acontecendo isso? Como está acontecendo hoje? Isso é perigoso. E nós estamos caminhando para uma realidade em que nós vamos comer literalmente o outro em nome do bem. porque estamos cegos pelo ódio. E eu falo mais ou menos o seguinte, que até o momento, até o meu encontro com Deus, que está lá na frente me esperando, eu posso me transformar no seu contrário. Quando eu vi uma pastora, por exemplo, pegando uma imagem e quebrando essa imagem, ok, ela pode até ter lá suas razões. Mas no momento em que ela se transformou no ódio, ela já não era mais pastora. É por isso que eu falo, há entre nós quem não seja mais um de nós. Então, eu estou falando tudo isso porque o próprio tema abre janelas, como a própria Ana Lúcia falou, para falar de várias coisas. E só uma outra coisa sobre essa questão do privado e do público. Eu vou falar uma coisa nesse particular que não é necessariamente talvez dessas duas categorias, privado e público. O que eu vejo é que tudo hoje é a exterioridade de essas pessoas. Por exemplo, hoje ninguém tem mais intimidade. Então, hoje ninguém vai mais para um motel e se satisfazer numa relação a dois. Eu tenho que compartilhar com o mundo o que eu estou fazendo. Hoje ninguém se contenta mais de ouvir o som, o som, o que eu gosto. Eu tenho que incomodar o bairro porque somente com o bairro encomendado com o meu paredão ou sei lá o quê, é que eu sei que estou ouvindo você. Ou seja, houve também o deslocamento do gozo e de tudo mais. E aqui já estou entrando em outras coisas. Bem, não, olha, tu está no assunto, tu está no assunto. Se a Ana estivesse viva hoje, ela estava falando nesses aspectos todos que tu pontuou, Gilvaldo. Aí, agora tu me deu aqui umas interrogações, né? E eu vou falar aqui para vocês. Qual será o fim da humanidade? Observando o mundo que nós vivemos hoje. O segundo ponto que eu inquieto vocês a pesquisar e também a produzir texto e estudar muito sobre isso, o mundo hoje, o mundo hoje que nós estamos vivendo, atual, está passando pela terceira guerra mundial ou ele ainda vai entrar? Porque hoje nós observamos que tem coisas que não são muito diferentes da segunda guerra mundial. Por exemplo, Estados Unidos fez um muro. Nós já vimos situações de população de países tentando entrar no Brasil por causa de quê? Do regime político, por causa da fome. Na Venezuela, assim que começou a pandemia, os cadáveres eram jogados nas portas das casas. Ou seja, as pessoas estão morrendo a quém e o sistema político não está nem aí. Da mesma forma, aconteceu na segunda guerra mundial. foi terminado. E outra coisa, porque deixar a inquietação, existe hoje uma banalidade da condição humana? Tudo que é meu, eu estou expondo. Eu estou expondo o meu corpo, minha natureza. Existe hoje uma banalidade? E essa banalidade, ela pode casar o mal? uma refeição para a gente fazer e passar três dias refletindo. Pode falar. Ok, tem o colega aí, o nosso amigo Tarsísio, que se encontra aqui na sala e quer também dar a sua contribuição. Boa noite, Tarsísio, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite. Só a título de ilustração com essa temática do nazismo. Eu sou natural de uma cidade pequena aqui do litoral parimano, hoje eu moro em João Pessoa há mais de 40 anos, mas já tem a família lá, chamada Rio Tinto, que não sei se alguém aqui presente conhece ou já ouviu falar, tem uma simbologia nazista espalhada em prédios, porque essa cidade toda foi inspirada lá pelas cidades europeias, pelas manchas e outras, pelo grupo Lundgren. E até no frontispício da igreja tem a águia nazista e a arpa nazista pregada no frontispício da igreja matriz, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos prédios da outrora fábrica de tecido em cima tinha uma abertura que era como se fosse aquele símbolo da águia nazista. E o folclore que roda solto, que o palacete que tinha na Cidade Alta tinha sido construído para recepcionar Hitler. Como a cidade era cheia de alemães, de técnicos, engenheiros alemães da fábrica, esse folclore alimentou, tem livros escritos aí, eu mesmo tenho um exemplar aqui de um presidente de uma academia de letras que por lá passou, que Hitler esteve aqui, ele fala que na estátua do fundador da cidade lá estavam enterrados os restos mortais de Hitler que passou muito tempo escondido na cidade. Claro, boa parte dessas coisas são folclóricas, mas que existiu esse simbolismo muito forte na cidade. É só ativo de ilustração em relação a esse como foi espalhada a doutrina nazista pelo mundo. E era só isso, agradeço aí o convite e obrigado e boa noite a todos. Poxa, Paciso, você enriqueceu demais. Você esteve conosco no bate-papo passado, Paciso? Você conhece o... Não, 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 eu tomei conhecimento pelo que você postou ou alguém postou nos 100 bibliófilos, que é uma academia que eu participo, né? Ah, exatamente. Eu participo de duas... É um prazer, é um prazer, Tarcísio. É um prazer, Tarcísio e o Mardins, porque eu estive lá em Pásco, Zé Mota, aí eu faço essa conversa e eu disponibilizei hoje por causa da a e eu quero fazer esse todo dia, né? Estou lá, mas parece que a gente está em razão da pandemia. Como eu sou diabético e estou no grupo de risco, aí os dois lançamentos coincidiram no início e agora nessa fase da pandemia eu não fui. Mas muito bom, achei aqui o ciclo de debate show. Obrigado a todos. Prazer, senhor Tarcísio, prazer. e referente ao nosso encontro que houve nosso amigo Antônio lá de Areia, o meu amigo aqui, daqui da minha cidade, ele esteve agora em Jaboatão visitando a mãe e veio, quando ele retornou, ele retornou pela Paraíba. Aí ele foi lá em Areia, trouxe, fotografou a cidade, ali, as igrejas, a Paraíba muito rica, de cultura, nossa, ele andou em várias cidades da Paraíba, patos, vale dos dinossauros, a Paraíba, show, viu? Show. Prazer, a cidade que eu me referi, a minha cidade natal, você tem uma ideia, ela é motivo de várias teses, de mestrado, de doutorado pela arquitetura, que é a inspiração europeia, é aquela arquitetura neo-germânica, de tijolinhos aparentes, já teve o maior cinema do país, essa cidade foi criada pelos Lundring, no entorno de uma fábrica que iniciou em 1917, essa fábrica foi inaugurada em 1924, e só para vocês terem uma ideia da importância que foi, do ponto de vista econômico, a arrecadação superava até cidades como Campina Grande, a arrecadação só do ICMS da fábrica. E o ditador Getúlio Varga nunca esteve na capital paraibana, mas visitou a fábrica. E esse palaceto, que supostamente tinha sido para Hitler, segundo falo, foi para recepcionar Getúlio, que no folclore da cidade tentaram fazer um, vamos dizer, uma recepção calorosa, e quando foram ofertar vinhos franceses, champanhe, aquelas coisas, o que consta lá na boca maldita é que o ditador disse, acho que vocês não entenderam a minha presença aqui, eu vim para tomar uma caninha daqui, cachaça, e sair eu tenho direto lá no catete. Então, é uma cidade muito rica nessas coisas, eu faço pesquisa, ainda pretendo lançar um livro também sobre essas origens, e já dei palestra aqui em várias faculdades sobre essa história que é muito rica da cidade, e, assim, estou à disposição aí, qualquer tempo a gente pode voltar ao tema aí. Olha aí, Quinzeiro, olha aí, vamos pegar, Tarcísio. Ok, obrigado, Tarcísio. Eu vou trazer aqui, convidar aqui o Ricardo, que esteve conosco no bate-papo anterior, e que está retornando, seja bem-vindo, ele talvez não tenha ouvido o início da conversa, mas nós estamos falando aqui da condição humana e política, segundo o Hannah Arendt, que está sendo abordado aqui por Inácio Henrique. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Você está no churrasco de novo aí? Boa noite, meus queridos. Não, meu caro, não, é que tinha, recebi aí, mas acabei chegando agora de um compromisso com as filhas e acabei saindo e retornei tarde. Eu não queria perder essa palestra, porque eu sou meio assim, bastante apaixonado pela Hannah Arendt, e, poxa, eu não queria perder. Mas acabei saindo com as filhas e voltamos um pouquinho tarde, e assim que cheguei, já liguei para assistir, mas, infelizmente, perdi. Depois eu não sei se isso fica gravado aí em algum local que vocês deixam, acho que não, né? Mas, se tiver, eu gostaria, depois quero assistir, tá? Porque, realmente, eu gosto muito da Hannah Arendt. E, até por coincidência, acabei comprando um livro da Ilona Zabó, brasileira, né? Que ela trabalha muito a questão da segurança aqui no Brasil, tem obras aí sobre isso, e aí eu vi um livro dela lá, A Defesa do Espaço Cívico. E, olha só, e aí já me dirijo ao nosso palestrante, provavelmente ele deve ter falado sobre isso, né? Mas ela, a frase que ela inicia aqui como dedicatória, as questões políticas são muito sérias para serem deixadas para os políticos. Hannah Arendt. Então, começa com esse pensamento aí da Hannah Arendt. Essa semana eu tive a alegria de estar visitando lá na casa desse grande amigo, querido amigo, o professor Alcino Miller. Estive lá, papiamos, conversamos, deixei o livro lá. Inclusive, Alcino, gostaria que alguns livros aí, isso, são um livro de textos, pensamentos e tal, inclusive, cito aí algum pensamento da Hannah Arendt também, e gostaria que chegasse a mãos aí dos amigos. Se alguém mais se interessar, Alcino, eu deixo aí mais alguns contigo para tu estar encaminhando aí para o pessoal, para dentro daquela questão que nós pensamos de trocar aí figuras e obras e livros de vocês aí e nós aqui do Sul encaminharmos alguma coisa também aí para vocês, tá? Para a gente depois discutir e debater. Eu e o Alcino na conversa dessa semana, tinta à noite, acho que foi, né, Alcino? Quinta à noite e já trocamos uma ideia aí da universidade, sou professor lá no curso de Direito e nós temos, iniciamos as quintas-feiras, deixamos toda a última quinta-feira do mês no projeto lá do Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos da Unifeb, toda quinta-feira terá uma live de uma hora, uma hora e meia. Então, deixamos já, garantimos a última quinta do mês para tratarmos de literatura. então, eu espero aí, já deixo aberto o convite para vários de vocês que estão aqui participando para, num determinado dia e momento, uma quinta-feira à noite, quem tiver disponibilidade, fazermos um bate-papo, o Alcino vai participar, o Alcino vai estrear dia 25, né, de fevereiro, né, Alcino? Então, vai ser um bate-papo com ele, depois ele vai encaminhar o endereço, o link aí para vocês também, quem tiver oportunidade de estar assistindo e depois participando. Eu gostaria, ficaria muito feliz aí de ouvir também toda essa inteligência, toda essa cultura norte e nordeste aí para nós realmente fazermos uma aproximação e principalmente para os nossos acadêmicos aqui do Sul, que eu tenho certeza vão enriquecer muito com a cultura de vocês, com o conhecimento, com a inteligência, com a literatura de vocês. Então, eu, assim, lamento não poder contribuir aí para o debate porque não assisti a palestra. Mas, Alcino, depois eu gostaria de ter aí o link aí porque eu quero assistir porque é uma temática que me interessa, me interessa muito. E dizer da alegria de estar reencontrando vocês, de estar participando e, se Deus quiser, sabe que eu estou aqui de novo, tá bom? Então, deixo só o meu abraço e fica a leitura só desse pensamento que, por coincidência, veio nessa obra aí que eu comprei. Um abraço a todos, uma alegria realmente de estar ouvindo vocês e dizer que estou aprendendo muito. Muito obrigado pelo conhecimento de vocês. Um abraço. Obrigado pela oportunidade aí de falar. Ok, eu abraço a você, Ricardo. Ricardo, você vai ser convidado para versar sobre uma temática que depois eu vou falar aí com o Alcino. Você não vai sair assim, não. Depois você vai abordar uma temática na nossa sala aqui. Pô, muito obrigado. Você vai ficar voltado para escolher uma temática aí. Pode contar comigo aí. Pode contar comigo. Será um prazer e agradeço desde já. Já é um convite, já. Então, Inácio, você ouviu aí a frase, né? Sim. E é uma coisa muito interessante, Ricardo, porque como eu estava escrevendo em monografia, minha orientadora, ela pediu os capítulos, eu falava sobre isso. Política é muito sério para deixar para os políticos. Aí ela me ligava. Inácio, tira esse tema. Inácio, tira esse tema. E no final, eu mandava outro capítulo e eu falava sobre essa frase de Ana Águia. Ela dizia, eu já te falei, não toca nesse tema. Aí eu, sem entender por que o motivo, ela dizia assim, larga, deixa de ser cabeça dura, não fala essa frase de Ana Águia, porque a banca, ela vai te sabatinar, ela vai te destruir. Aí eu disse, ah, entendi, entendi. Agora, por que que a senhora não quer que eu fale essa frase de Ana Águia? Nem escreva e nem fale, é na sua apresentação. Ela disse esse jeito. Entendeu? Aí eu vou te dizer por quê. A política, ela não é de um político. A política, ela não é de um sistema político, totalitário, comunista, democrático, socialista, trabalhador. Não é. A política, ela está relacionada à condição humana, que está na atividade da ação, dentro da vida ativa. ou seja, a política, ela é por si só da humanidade. Somos seres que vivemos em uma sociedade na pluralidade, que somos relacionados à política. Aí ela foi e me disse, se tu colocasse isso na monografia a respeito que a política é muito séria para os políticos, tu precisaria fazer somente um capítulo, a monografia foi quatro capítulos, aí teria que ser cinco capítulos. Só para tu falar o que é política, o que é partido político e o que é político. E fazer uma analogia nos dias atuais. Mas realmente, a gente percebe que a Rana Ale está certa, a política é algo muito sério para deixar para os políticos. Porque os políticos hoje, eles usam a política em si para defender interesses próprios. como o nosso irmão falou anteriormente, os políticos do dia de hoje, eles usam a política para defender o seu quintal, para defender a sua casa, para defender o seu escritório. Ele não usa ou informa alguma política para defender os direitos da humanidade. Se a gente observar hoje, o brasileiro, ele dá ao Congresso Nacional a responsabilidade de manusear a política brasileira. Aí hoje, nós vamos ver que a política brasileira, ela está relacionada à votação do presidente da Câmara dos deputados, aonde é preciso comprar votos, liberar recursos, emendas, verbas, para eleger um certo presidente da Câmara. Ou seja, a política é algo muito sério para ficar sendo brincada em bancada para ser vendida, para ser usada por interesses próprios, para ser usada para eu impor o meu sistema de ideias. A política é algo mais além daquilo que eu penso que eu organizo ela na mesa da minha casa. Porque a política é eu, é o Givonaldo, é o Giovanni, é o Osório. A política hoje é toda a humanidade. A gente não pode pensar a política num conceito, a política isso, 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 isso. Não, gente, a política está relacionada à natureza, à natureza não, à condição humana e à pluralidade. A pluralidade e à condição humana não estão resumidas nos políticos. Então, é cabeça dura nós hoje deixar tudo de responsabilidade dos políticos. mas é hoje, é isso hoje que o brasileiro faz, não é isso? A gente vai lá, vota e diz assim, pronto, ele defende os meus direitos. Poxa, desculpa a expressão, professor. Deixa, ele não defende os seus direitos, ele defende os direitos dele. Entendeu? O depósito que tu votou ontem, ele já se vendeu para votar para um certo presidente da Câmara. Porque aquele presidente vai fazer o quê? Vai defender. um certo, uma certa pessoa. Ou seja, a esfera privada, ela domina completamente hoje a política brasileira. Eu acredito que eu não sei se eu fui objetiva naquilo que o senhor pensava também em relação a esse pensamento de Ranade, porque também eu usei alguns exemplos. porque no livro onde Ranade fala sobre esse tema, política é muito sério para deixar para os políticos, ela vai relacionar os políticos a cachorros famintos. Cachorros mesmo, entendeu? Cachorros famintos que saem da sua casinha, fogem da casa do seu dono e saem atacando todo mundo na rua, mordendo com medo que aparece. Eu acho que vocês deu de interpretar aquilo que ela quis falar, né? Os políticos hoje são do mesmo jeito, gente. O político hoje, ele só é político, não sei nem por que que é dado esse nome de político para ele, porque era para dar outro tipo de nome, é bigarista, é bandido, cachorro, outros nomes, porque realmente tem que observar que não vai estar certo. No tempo de política no Brasil, os políticos, os candidatos que se diz políticos, saem igual o cachorro, mordendo todo mundo. E a forma que eles mordem é o reflexo da sociedade no futuro. Entendeu? É o reflexo da sociedade no futuro. Porque ele morde hoje com plan roto, ele morde hoje sucubindo um certo pensamento, o político hoje, ele morde, ele morde no sentido de que, ah, se não for do meu jeito e se dane, vai ser do meu jeito. Ele faz lavagem de dinheiro, ele esconde dinheiro na cueca, ele faz tudo. O político é igual o cachorro louco, ele não tem medo de nada. Por isso que Renata disse, não deixe a política para os políticos, pelo amor de Deus. Mas só que nós não queremos exercer essa condição humana enquanto seres humanos. Aí essa condição humana da política em nós fica um pouco fragilizada. Eu acho que o senhor Ricardo, até se frutuando, mas negócio de condição humana, está falando de condição humana, de espera pública, privada, é porque Renata ela instiga quatro tipos de condição humana. A condição humana habitática, o homem é enraizado ao mundo e três atividades dentro da vida ativa, que é a atividade do trabalho, que está relacionada à biologia do homem, a obra, que está relacionada à mudanidade, o homem que constrói, o homem que destrói, às vezes de forma horrível, e o homem que reconstrói com necessidade de apagar um passado tenebroso, um passado frustrante, e a atividade da ação que está relacionada à política, que é o ser dotado de razão que não existe no mundo só um homem, existe homens, no sentido de todos em geral, que vive a pluralidade, porém, respeitando todas as suas etnias, ou seja, eu, enquanto cidadão brasileiro, respeito a etnia do indígena e o indígena também respeita a minha etnia, ou seja, os indígenas hoje, eles vivem a sua esfera privada, dentro da sua aldeia, e essa esfera privada, ela tem uma barreira, ou seja, ela não pode passar de forma alguma daquela aldeia, no momento em que um índio sai de sua aldeia ao meu encontro, e eu saio da minha sociedade, é um ponto do índio em um campo neutro, quando há um diálogo, ali se tem uma esfera pública, onde todos vão expor o seu pensamento, as suas ideias, também discordar, e forma democrática, entendeu? Então, é isso, vamos tirar dos políticos a política, né, segundo o Ana Aide, vamos tirar do nosso meio esses cachorros famílios, quando eu peguei o livro, aí abri, ela fala assim, cachorro? Aí eu fui estudar um pouco do cachorro, né, e o cachorro que ela usa, né, nessa obra, eu até posso depois mandar para o Giovanni a referência, o cachorro que ela usa é os mesmos cachorros que os saudados nazistas usavam para reprimir os judeus, os ciganos e os homossexuais nos campos de concentração, que aqueles cachorros tipo raça-lobo, né, que são aqueles que têm os dentes mais desafiados, que escorrem aquela barba que realmente demonstram é uma característica de terror, que está com fome mesmo, para avançar para cima, independente do que for, e o político para armar também desse mesmo jeito, o político, ele intimida a sociedade, ele intimida o seu eleitor a votar mesmo, entendeu? O político, 90% dos políticos brasileiros hoje, eles não sabem o que é política, se você fazer uma pesquisa, entendeu? Se você abrir, não aguenta a questão da pandemia, da justiça social, mas se você colocar na TV Senado, vai ver dois ou três políticos falando coisas aleatórias, dois ou um falando de direitos sociais, e o resto da bancada do Senado, ou no celular, ou do Vila. aí está a nossa política na mão dessas pessoas que fazem lei, que votam nas nossas leis, entendeu? Também, se a gente abrir a TV Câmara, Câmara, Câmara dos Deputados Federais, a gente vai ver o quê? Baixaria. É um exemplo, um exemplo assim, bem aleatório, o impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, os deputados faziam referências ao seu voto, sim ou não. Faziam referências à família, a amigos, a memória, em momento algum, eu não vi, se eu vi, vocês podem me dizer que posso ter tido um ou dois ou três que fizeram referência à Constituição brasileira. Entendeu? alguns fizeram referência ao general Ostra. O que é que ele tem a ver com o impeachment de Dilma Rousseff, gente? Tem que usar a Constituição, tem que usar os artigos, os paráquios, os incisos, para tu justificar o teu voto, se é sim ou não. Aqui a gente percebe a decadência dos nossos políticos e não sabem o que é política. Ah, eu voto sim pela minha família e pelos meus filhos. Ah, eu voto sim por Jesus Cristo. Uma forma aleatória. Eu vou explicar para explicar isso. Os nossos políticos hoje não sabem o que é porra da irmã política. Um exemplo são os nossos deputados. Os nossos deputados aqui da Câmara Estadual. Porém, para vocês saberem como poucos sabem o que realmente é político, é realmente defender os direitos da sociedade. Eu gostava, às vezes, de ver muito o discurso dos deputados aqui de São Luís para ver a forma que eles sobressarem. E a gente percebe que teve uma reformulação. Teve uma reformulação nos deputados. Muitos que estavam lá não se reelegeram e também entraram muitos novos. Aí eu fiquei assim pensando, poxa, então quer dizer que a sociedade maranhense, ela começou a observar o comportamento dos seus deputados. Aí eu fiquei assim, poxa, e não foi isso. O que eu observei, depois puxando a biografia, a trajetória, foi o quê? Que são fazendeiros, a maioria, que investiram milhões e milhões na campanha estadual para se reeleger. São pessoas, donos, entre aspas, donos de cidades que elegeram os seus filhos, seus sobrinhos, os seus afilhados. Aí eu fui ver o tanto de decadência dos nossos deputados da Câmara atual a respeito de política. Entendeu? O que é que a Câmara dos Deputados Estaduais, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, pode contar, pode ligar o microfone e me corrigir. O que é que a nossa Câmara dos Deputados Estaduais hoje tem a ver, tem a ver com briga de vizinho? Uma vez um deputado levou para a Câmara um deputado com briga de vizinho. Piadas. Teve deputados, teve deputados que foram cantar hinos de igrejas em suas falas. Ou seja, deixaram de falar dos problemas das regiões que elegeram eles para fazer uma banalidade da política. Uma banalidade. Se Rana Alho fala da banalidade do mal, agora a gente vai falar da banalidade da política. Que os nossos políticos estão banalizando a política. Estão acabando com a política. Por causa do quê? Da esfera privada. Eu quero defender o que é meio. Eu não estou nem aí para quem vai se distorcer, vai passar fome, vai ficar debaixo da ponte. Eu não estou nem aí. Se eu estou ali enchendo a minha cueca de dinheiro, estou enchendo a minha mala de dinheiro, a minha fazenda está crescendo, as minhas produções de soja, de milho, de algodão estão aumentando, o povo brasileiro que se foda. Então é por isso que a Rana Alho disse, por amor de Deus, gente, não deixe na mão dos políticos a política. Mas só que o brasileiro ele vota hoje naquela urna eletrônica e para ele ali acaba. acaba a política. Ele só volta daqui a dois anos de novo para a eleição para a prefeita. Depois ele some e aparece de novo depois da eleição para governador e para presidente. se puder falar sobre esse tema de Rana Alho e falar sobre ele. Ok, Inácio, é o seguinte, nós somos... Divaldo de horas... Divaldo! Divaldo! Diga, querido! Diga! Diga, pode ficar à vontade. Me permita, sem querer aí quebrar um pouco o ritmo, mas eu teria agora me surgiu uma questão aqui que eu queria fazer para o Inácio. Posso fazê-la? Se eu souber responder, eu respondo. Fica à vontade. Eu gostaria, eu só me permita aqui, eu gostaria de saudar então as mulheres aqui presentes que eu não vi que estavam, a Ana Lúcia, a Gardênia, a Maria, a Luísa, então, boa noite para vocês também, dizer da alegria de poder participar dessa forma e estar vocês aí presentes também. Muito obrigado. Inácio, a minha pergunta, a minha questão seria o seguinte, a Rana Harent, ela dá uma solução para isso, ela apresenta uma proposta de mudança com relação a essa questão política na sua obra, ela dá alguma dica de como intervir nisso aí, de como melhorar para que esses políticos aí sejam eliminados ou fiquem no número mínimo possível, ela dá alguma luz assim na sua filosofia, ela traz no seu pensamento alguma questão aí que tu pesquisou, que tu viu ou não? Muito obrigado. Ela dá, ela dá, entendeu? Ela acredita que esse pensamento, ele muda com o surgimento de novas pessoas. Ou seja, ela acredita que com a renovação da sociedade, nasce pessoas que irão crescer e mudar o pensamento da sociedade. ou seja, é um advento, um nascimento, a natalidade. Não sei se eu fiz assim, bem bem simplificado para o senhor, você entendeu? Ou quer que eu disseste mais um pouco? Então, na verdade, a esperança, vamos dizer, dela, ou essa... Isso, a esperança está relacionada aí nas gerações. Ou seja, essa geração hoje que nós vivemos, um exemplo, porque ela usa muito isso no sistema nazista, lá, entendeu? Ela vai dizer o seguinte, olha, tudo isso que nós estamos vivendo não deve ser apagado. A primeira coisa que ela diz, não pode ser apagado. A memória, ela deve continuar, porque o homem tem que olhar para isso e ele perceber aquilo que ele fez de um ponto mal para o outro, para si mesmo. Porém, cada momento, cada hora, cada segundo, cada dia, cada mês que nasce uma pessoa diferente, há uma esperança de surgir um novo pensamento na sociedade. Então, assim, ela acredita que com a mudança de geração continua-se a memória de tudo aquilo que aconteceu e para ela é importante que continue essa memória, porém, há essa esperança de um novo pensamento. Por exemplo, tipo assim, o senhor tem uma cara, tem uma casa com seus filhos, o senhor editou um sistema de pensamento, porém, os seus filhos geraram netos e os seus netos geraram bisnetos e esses netos e bisnetos têm um pensamento diferente daquilo que o senhor está impondo em casa. Então, eles começam a levantar uma bandeira diferente, a levantar um pensamento diferente. Só que ela não vai dizer que por levantar uma bandeira diferente, balançando, vai existir uma guerra, porque para arranjar na área de tudo, tudo é resolvido num diálogo dentro da pluralidade com toda a diversidade das etnias, dos povos, da sociedade. ou seja, nós estamos aqui debatendo muito uma relação platônica, podemos dizer, ela usa em relação platônica, muito das ideias, mas como é que isso vai acontecer, senhor? Será se isso é possível? Aí requer nós fazer uma leitura histórica da Alemanha nazista até os dias atuais. Se a mudança de geração fez com que mudasse o pensamento da sociedade, e a gente já fez isso aqui anterior, poderia até mudar. Oi, Inácio, só deixa eu ver se o Ricardo lembra da utopia, a utopia é a gente dar dois passos, ela vai dois passos para frente, mas a utopia pode nos ajudar a caminhar, acho que você falou isso no livro, não é, Ricardo? Isso, isso mesmo, é do Biro, isso aí, do cineasta, do Biro, que comentou. Obrigado, Inácio, sensacional, muito obrigado. De nada. Deixa eu só fazer aqui uma condição aqui, Julimar, nós vamos agora, pessoal, nós vamos agora contemplar os que não falaram, o Julimar pediu, porque ele tinha chegado depois, depois nós faremos as, o Giovanni vai falar também, as considerações finais, mas eu queria, mas eu queria dar um alô à Gardênia, que há muito tempo a gente se encontra, agora está só no acampamento, e eu quero dizer do nosso, do nosso prazer de recebê-la, e saber como é que você está, Boa noite. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, não, eu estava só aprendendo com vocês mesmas. Deixa eu ligar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, me chama Gardelinho, tá? E é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Estou assumida, né? Ok, obrigado, Gardelinho, seja bem-vindo, espero que você esteja bem, qualquer coisa, estamos por aqui, né? Julio Marro. Obrigado. 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 Eu já respondo, entendeu? É a Hannah Arendt, ela fala, entender, para a Hannah Arendt, a ignorância, né, que tocou muito bem no assunto, é falta de conhecimento, para a Hannah Arendt, né? Acho que tu já leu, tá valendo, hein? Tava falando aqui, tu tá valendo, para poder falar de temas importantes. Então, você viu como a Hannah Arendt, ela fala de tudo, gente. A mulher fala de tudo. A mulher, ela é terrível, como diz o povo, né? Se o estudante de filosofia quer bater cabeça, pega os livros de Hannah Arendt e vai ler, porque tu vai ter muito trabalho. Tu vai ter muitas palavras, conceitos, para descrever, para pesquisar, para argumentar. Primeiro, a ignorância para Hannah Arendt está relacionada à falta de conhecimento. Responsabilidade, você já falou sobre o conceito de responsabilidade. Todos nós temos as nossas responsabilidades, segundo Hannah Arendt. Ou seja, o político tem a responsabilidade dele. Nós, sociedade, humanos, temos a nossa responsabilidade. A responsabilidade que é minha, é, Julimar. Segundo Hannah Arendt, eu não posso transferir de forma alguma ela para o Giovanni. Se eu transfiro a minha responsabilidade para o Giovanni, eu estou exercendo um ato de ignorância. Ou seja, eu estou tirando a minha ação, eu estou tirando a condição que eu tenho de fazer com que a sociedade possa mudar. Entendeu? Eu estou fazendo um ato de que o poder, ele está cada vez mais me alinhando. Aí tocou na questão do presidente, né? Nós temos nada contra quem votou em Bolsonaro. Quem tiver Bolsonaro aqui, desculpe-se por falar, porém, eu estou fazendo só uma leitura mesmo política, crítica. Bolsonaro é o exemplo que Hannah Arendt usa em seus livros sobre falta de responsabilidade. Ele transfere a responsabilidade de presidente, a sua responsabilidade para os demais, que não tem o poder de fazer aquilo que ele pode fazer. Por exemplo, ah, eu vou fazer isso porque o STF está me impedindo. Ou seja, ele está usando a sua ignorância de não conhecer o seu poder, ele está também transfindo a sua responsabilidade. Se Hannah Arendt falar assim, nós não deixe na mão dos políticos a política. Ou seja, não transfira para os políticos a tua responsabilidade. Tu tem uma responsabilidade dentro da política, mesmo que tu colocou aquele indivíduo no poder, aquele, em outras palavras, pode ser um fantoche, pode ser só um cara que vai ocupar aquela cadeia no sedativo, mas não transfira para ele a sua responsabilidade enquanto sociedade, enquanto cidadão, de fazer o quê? De cobrar, de fiscalizar, e por fim, de analisar se esse indivíduo, ele merece novamente o seu voto daqui a quatro anos. Não transfira para a responsabilidade sua. Se hoje nós temos o mundo como nós temos, se nós temos hoje o Brasil organizado como nós temos, de forma mais resumida, resumida, hoje podemos dizer que é por falta de responsabilidade da pessoa. Por exemplo, aqui em São Luís, o eleitorado é 600 mil, somente 300 mil compareceram às urnas. 300 mil transferiram sua responsabilidade para aqueles que foram votados. Ou seja, deixa que eles resolvam. No momento que isso acontece, até que o Juju Imar falou, isso é muito importante, eu estou acabando com a arte política. Porque para a Ramada, a política é uma arte, é um modo de viver, porque ela usa muito Aristóteles e Platão, como das ideias. Quem leu, por exemplo, o livro simples de Platão, sabe muito bem aquilo que eu estou dizendo, que para a Ramada, que para Platão, o político é aquele perfeito, é aquele homem que está por dentro da sabedoria, que está por dentro das coisas. Ou seja, para a Ramada, o político deve ser o filósofo. E a Ramada, ela transfere isso para os dias, para os momentos que ela viveu. E hoje nós fazemos uma leitura para isso, para as leituras que nós fazemos no dia de hoje. Nós não podemos ver a política hoje como um mal. como, desculpa a expressão, uma desgraça. A desgraça brasileira hoje é a política. Porque a gente não vê hoje um exercer a arte da política. Nós vemos hoje, Julimar, na minha opinião, a gente vê hoje uma defesa de uma esfera privada que eu passe parte. Entendeu? Eu vou para a rua, eu brigo, que a gente viu muito nas eleições ao presidente passadas, pessoas idosas batendo em jovens com bluzeira, batendo, pessoas lascando pedras em carro um do outro. Gente, isso não é política, isso não é arte. A política é que cada um vai para a rua, pegue sua bandeira, pegue sua camisa, dependendo do que for o partido, se é socialista, comunista, se é indígena, se é centrão, se é direita, e defenda e saiba respeitar a ideia do outro. Mas aqui a gente vê o quê? Ah, chegou a política. Primeiro, se tu não votar em mim, tu está fora do teu carro. Ah, tu é contratado. Se tu é contratado, se eu ganhar, pode torcer para mim não ganhar, porque se eu ganhar, tu está fora. Ou seja, não há uma escolha da esfera pública que se torna privada nesse momento, infelizmente, há uma difusão horrível na cidade brasileira, é que nós estamos amparados não por aqueles que são capacitados, nós estamos amparados por aqueles que estiveram do lado dos políticos, estiveram ali e tal, e a velha cristã política. Você não tem capacidade, não tem? O problema é de quem precisa do seu serviço. isso acaba com a arte política, né? Ou seja, há uma confusão sobre responsabilidade. No tempo de Renato, ela até fala isso, cara, se tu for estudar a responsabilidade de Renato, tu faz monografia, tu faz mestrado, tu faz doutorado, tu faz tudo enquanto isso é responsabilidade, porque quem responsabilidade vai falar da Grécia Antiga aos dias atuais, nunca vai contar para você a abordagem. Porque Renato, ela acredita que há uma confusão sobre responsabilidade. Se hoje, nos dias atuais, existe uma confusão contra identidade humana, as pessoas estão perdidas, quem eu sou, o que eu estou fazendo, até Renato começa o livro falando sobre isso, o que nós estamos fazendo no mundo, naquele tempo do nazismo, existia uma falta, uma confusão de responsabilidade, um transfira e o outro. Entendeu? Não transfira, ela não chega a conceituar responsabilidade, ela não faz, como ela não faz com política e nem com política humana, ela vai dizer, olha, não transfira essa responsabilidade. Se tu transferir a sua responsabilidade, tu vai sofrer consequências mais na frente, lembre-se dos cachorros, com seus dentes, caem na barba, estão famintos, não dê a eles a sua responsabilidade, que hoje essa sua responsabilidade dada a ele pode ser a sua cova, pode ser a sua cama de gás, pode ser outros exemplos que ela dava. Então é isso que ela faz de responsabilidade. Mas assim, eu te oriento a tu, peço ainda mais sobre responsabilidade, porque tu vai ter muito trabalho e muito limpo para ler também, entendeu? Muito limpo e compre muito para tu escrever. Vai escrevendo porque ela fala de responsabilidade, não vai falar sobre a banalidade do mal, mas na frente ela tem que falar sobre condição humana, depois ela fala não sobre política, aí tu vai ter que saber um pouco mais sobre Aristóteles, depois sobre Sartre, sobre Heidegger, ou seja, ela faz uma salada de fruta e um tema só, você viu? É isso. Ok, muito obrigado, vai dar 10 horas, eu vou pedir o Giovanni, Giovanni, na sua fala você faz também as suas considerações finais, ok? Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Boa noite a todos. O coração hoje só se enche de alegria, de contemplar, desde 2014 eu conheci essa figura, esse rapaz inteligente que hoje compartilha a sua sabedoria conosco. E interessante, contemplando a arte da política ainda, a minha avó ela me dizia algo bastante interessante nesse sentido. Não vamos desistir das bandeiras certas só porque elas estão nas mãos erradas. Olha a profundidade disso, é bem interessante. não vamos desistir das bandeiras certas só porque elas estão nas mãos erradas. E diante disso, eu quero então agradecer, de coração mesmo, pela aceitação do convite. Um dia importante para mim, o que você fez? Um dia bastante importante para ele aí, palmeirense doente, está doido aí, se coçando para ir comemorar a vitória do... a sagração do seu time, mas que veio aqui conosco celebrar esse dia, esse resgate dessa memória de um tema tão importante. Obrigado a todos pela participação, por ficarmos aí quase que três horas de live aqui direto, muitos assuntos renderam aqui, muitas intervenções e contribuições. Muito obrigado, Inácio, um abraço, acho que sexta-feira eu estou aí para a gente comer um caranguejozinho, tá bom? Vai fazer, vai pescar o caranguejo. Eu acho que vou pescar com o caboclo lá que deu a ideia. Certo. Eu quero agradecer também, se precisar mais de algum tempo sobre a área, vocês podem entrar em contato com o Giovanni que ele vai me avisar aqui. Ah, tá? Eu estou lembrando a todos, alguns chegaram um pouco atrasados, outros quase já no finalzinho, o Inácio está disponibilizando o TCC dele e depois eu posso estar enviando para vocês, tá bom? Como ele já mencionou, são quatro capítulos, introdução, conclusão, síntese, é muito material para ler depois. Tá ok? Eu vou estar disponibilizando lá no grupo ou na plataforma. Obrigado. Obrigado. Alcino Miller, suas considerações, Alcino? Muito obrigado, muito obrigado, Inácio. Muito obrigado pela parceria. No próximo sábado, vocês vão estar conhecendo um filósofo aqui da nossa cidade que vai abordar o tema da pandemia, vai falar um pouco também dos seus livros. Então, a gente se encontra aqui no próximo sábado. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, Nelson Gaspar. Boa noite, Nelson. as suas considerações. Boa noite, muito aprendizado. Parabéns, Inácio, pela belíssima explanação. Parabéns a todos. Foi um prazer agradecer aí seu Tarcísio pelas imagens lá da cidade. Muito bacana, é um prazer conhecer também o senhor Ricardo Hoffmann. Falou? E os demais, a dona Ana Lúcia. Alcino, só uma observação. O Deus gosta muito dos alemães. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, viu? Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, Valéria, Kataki, boa noite, as suas considerações. Se gostou, o que achou? Aprender. A gente vai Valéria, eu fui passar o café. É, pode. Max, Max, que é um interessado aí pelo assunto. Max, as suas considerações. Max. Boa noite a todos. Foi uma fala maravilhosa, acredito que além de ser uma fala também muito necessária, muito pertinente para os momentos que nós temos vivido. E parece que é atemporal. Agradeço muito pela oportunidade novamente participar dessa discussão riquíssima e talvez em outros momentos nós nos encontraríamos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Uma boa noite. Ok, obrigado. Ricardo? O cara está no churrasco. Não, não, estamos aqui. Estou na praia hoje. Estou aqui no litoral. Então, deixar só para vocês. Obrigado, Inácio. E obrigado pela oportunidade sempre que vocês me dão aí, que fala e está participando e está fazendo pelo menos algumas questões aí, né? Levantando algumas questões, questionando melhor e palestrantes. então, obrigado. Alegria de estar aí participando. Agora vi que a Maria não é Maria, né? A Maria tem um bigode bonito lá, o Nelson, né? Um abraço, desculpa aqui, fui pelos nomes, tá? E deixar aqui um abraço aí do Sul aí para todos vocês, tá? E da alegria, espero sábado estar novamente aí nos encontrando aí. Alcindo, um abraço, Alcindo. Obrigado, Gil. Um abraço. Obrigado. Ana Lúcia? Ah, sim. Parabéns, Inácio. Obrigado. E também parabéns pela escolha do tema, né? Não sei se foi, assim, iniciativa do Giovanni de te convidar a ter escolhido o tema, é muito interessante. E como você mesmo colocou, Ana Ara, eu te daria mais, assim, uns três encontros sem a gente continuar, né? Porque sempre abre muita janela, né? Como uma das coisas que a gente colocou, a questão da narrativa, né? Da importância, né? E até seria até uma das respostas para, não lembro quem foi que questionou sobre o que que ela sugeria para resolver as coisas, né? É preservar a memória, as narrativas, né? Porque preservando as narrativas não se comete os mesmos erros, né? Então, realmente, foi muito interessante esse tema e o Inácio está de parabéns porque ele explanou muito bem um tema tão difícil. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Deixa eu me ver aqui mais aqui. O Tassígio. Tassígio, paraibano. Boa noite. Só agradecer, Inácio, aí, show. Trazer um tema desse num caráter contextualizado à contemporaneidade do momento, principalmente, que nós estamos vivendo. Show de bola. Obrigado e espero, Alcino, outros convites aí para participar das próximas. Boa noite. Você já está convidado, opa. Gostei muito da sua fala aí. Muito mesmo. O paraibano parece que tem essa coisa, essa pegada aí, né? Da paixão, né? Pela fala, pela oralidade, pelas coisas da terra. Fiquei encantado por isso, né? Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Letícia Osório, será que está por aí? Ou está dormindo? Esse é o horário dela dormir? Oi, Letícia. Considerações? Júlio Marcos, suas considerações? Suas considerações? Ok, se eu tiver esquecendo de alguém aí, por favor, se manifeste. Então, você, Inácio, as suas considerações finais, eu já quero lhe agradecer, quero parabenizar. É um tema muito forte, né? Que abre janela para muitas coisas. Parabenizo você, continue estudando, continue filosofando e dando a sua contribuição para a humanidade, né? E você é convidado a participar também de outras vezes, seja na condição que você esteve hoje, seja... Acho que a conexão do nosso Gilvaldo deve ter caído. É, caído. Celular, acabou a carga, deve ter sido. Isso. Então, quero só agradecer a cada um de vocês, entendeu? Pelo tempo, aqui, juntos. Acredito que a gente não concorda, eu tenho que ter que esse trabalho, eu tenho que ter que me declarar para fazer isso. Alguns de vocês têm um bom trabalho para a minha análise. A princípio, era a solução não humana, porque o Gilvaldo vai terminar uma renécia de solidarar. Né? Ela vai chegar a renécia de solidarar, a gente teve a pessoa enorme, né? Mas assim, eu gostaria de ter muito o que a gente é especial para o que a gente pode falar de onde o mundo também vai preparar o material. Também eu espero que vocês me escutam o que é sensato. Apenas, né? E vocês que não também se escutam o que eu recuo com o nosso especialista aqui. E eu acredito que nós estamos super acessando a rede de um, né? Hoje nós estamos amassados aí. Então, eu quero dar a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Seja bem-vindo, sempre. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu pessoal, boa noite. Boa noite.